E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Jogos Perdidos E hoje está aqui no meu lado só ele que vai participar das Olimpíadas desse ano, GCE! Sabe qual a modalidade? Qual? Aquela aqui do cavalo Cavalo? É, você que vai ser o cavalo, vamos montar em cima do C para nós pular cerca Nossa, mas não vou não Não vou não É hipismo Olha! Hipismo chama de C, C Cuidado, cuidado, C, cuidado Quem muito quer nada tem Olha! Cara, eu queria perguntar Pergunte para mim Para mim? Você quer perguntar? Ui! Salsicha, você pulei em cima da salsicha Salsicha Ei, você queria perguntar o que para mim? Cara, eu nem lembro, mas não era para você não Cuidado aí Olha só que cagada Eu reconheço que foi cagada Até eu Mas foi você que fez Foi eu que fez Você falou de que é a fase, cara? Essa fase é do Alone World Sabe qual é o criador? É Foi eu que criei a fase Foi você que fez? Foi eu que criei Mas não foi ele que foi o Alone? Não, eu só coloquei o nome dele Coitado É o Juan O Alone World que fez essa fase E essa fase chama Alone World e você está pisando em cima das almônegas Ui! Cara, essa daqui é o Cozinha Hardcore Chef lá de cozinha Incrível coisa Cara, eu não tenho cultura nenhuma, né velho? Não E isso aí é o molho de tomate que tem embaixo É o molho de tomate É uma fase para você que gosta de macarronado Você que é neto de italiano Neto de italiano Tipo... Eu sou neto de italiano Eu também Você também é Beleza Você encostou na salsicha lá, você é? Aí beleza Ah, beleza Você gostaria de falar alguma coisa pra gente? Pra terminar aí a nossa... Cara, eu quero te fazer uma pergunta Então diga Sabe qual é a diferença? Não Qual é a semelhança entre um elefante e um avião? Não Nenhum dos dois faz doce dia Ah, porra, velho Eu não entendi, refei de novo, cara Eu sei que você está risado Sabe qual é a semelhança do avião? Sabe qual é a semelhança do avião com elefante? Não entendi a resposta Sabe qual é a semelhança do avião com elefante? É Nenhum dos dois faz doce de abóbora Ah não, velho Ah não, não dá não, velho Não dá mais Mano do céu Ai 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 Resta é doce de abóbora Doce de abóbora Ah, beleza Galera, valeu, falou e tchau 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 Tchau